Seja bem-vindo ao curso básico e essencial do Blender. Esse curso básico com o Blender tem como objetivo principal de ser uma fonte de aprendizado para usuários sem nenhum conhecimento prévio da ferramenta e capacitá-lo no uso da mesma, por entender os conceitos de edição e modelagem de um objeto 3D, tanto na modelagem direta como na modelagem não destrutiva. Explicarei também sobre as texturas PBR e como usá-las na texturização de cadeiras e uma mesa que iremos modelar nesse curso. Entendo agora porque o Blender, além de gratuito, é uma fantástica ferramenta para produções de qualidade profissional. O Blender, como todo software de desenvolvimento 3D, é manipulado pelo mouse em conjunto com atalhos no teclado. Quando estiver familiarizado com tais atalhos, verá que se torna muito fácil trabalhar com o Blender, principalmente na modelagem. Você poderá criar tanto animações 3D ou 2D, como modelar recursos 3D para o desenvolvimento de jogos digitais. E o maior desafio em conquistar tudo isso, dependerá apenas da sua vontade e dedicação. Espero por você na próxima aula!